Gente, nesse vídeo de hoje, eu vim aqui mostrar a vocês como fazer um cuscui recheado. Eu já fiz um cuscui recheado, só que foi diferente desse. Esse aqui foi uma seguidora que mandou a receita pra mim, a Maria do Carmo de Caruaru. Aqui ó, vou cortar o charque pra escaldar na panela de pressão. Pra poder ele ficar bem molinho. Vou colocar na panela de pressão agora, já tá ali a água esquentando. Vou colocar a pressão, pra poder ela ficar mole. E vou colocar aqui agora. Vou pegar aqui a pressão, porque eu esqueci. Vou pegar a tarta. Vou colocar aqui a tarta. Isso vai ser um dos recheios. O outro, essa calabresa, defumada. Eu vou ralar ela e depois eu mostro a vocês o que é que eu vou fazer com ela. Oi, eu vou ralar ela. Porque a gente não tá pedrada. É porque a gente não tá pedrada, né? Mãe tá tirando a pele, gente. Porque fica melhor. Porque tava ficando assim a pele solta, não era mãe? Ó, tá vendo? Gente, aqui tá, olha. A calabresa, eu ralei todinha. Agora eu vou ralar o queijo. Na receita, ela falou queijo mussarela. Mas eu não tenho mussarela, eu vou colocar o queijo de coalho ralado, né? Fica bom também. Gente, tô aqui, ó. Já pica na cebola. E vou dar uma refogada. Depois acrescentar o alho, né? Porque o alho tem mais por outro. Deixa eu pegar aqui uma vazia. Picada. E vou picar aqui o alho. Pra refogar. Olha. Vou fazer isso em duas vasilhas. Porque uma é pra refogar a charque. A outra é pra refogar a calabresa. Já tá aqui ralada. O queijo aqui já tá ralado. Eu botei o queijo coalho. Porque eu esqueci de comprar o... O queijo de presulga, hein? Não, não é pra exultar o queijo mussarela. Eu esqueci. Aí eu tinha queijo de coalho. Eu ralei o queijo de coalho. Esse aqui é a linguiça, né? Esse aqui é a calabresa... Defumada, né? Defumada, é. Aí eu vou refogar agora. Dar uma refogadinha aqui no... Na cebola. Depois eu acrescento o alho. Ó, aqui eu já coloquei a calabresa, ó. Deu uma refogada na cebola e no alho. Acrescentei a calabresa. Tô dando aqui uma... Uma frigorinha, né? Uma refogadazinha. Pra poder rechear o cuscuz, né? Que hoje é o cuscuz recheado. No calabresa, queijo e charque. Só tá faltando o charque aí, né? É. Vou agora cortar a cebola pra refogar o charque. E ainda vou iniciar o charque. O outro vir é só quando puxar o outro agora, é? Agora eu vou levar o charque pra poder montar o cuscuz. A cebola, o alho e agora eu tô passando a charque toda desfiada, né? É pra dar uma refogadinha que é pra poder montar. Vai ficar um cuscuz super gostoso. Cuscuz recheado. Receita de uma seguidora. As seguidoras tão mandando sempre receita pra mim. Eu gosto quem mande. E é bom pra mim que eu gosto que eu vou comendo, né? E é, tu achando boa eu fazer comida boa? Fiquei com o me ver, né? Aqui, ó. Aqui já tá recheado aqui o... Refogado. Refogado. O queijo, né? É que tem queijo aqui? Não, aí é o... É a cebola, né? Com o alho e a calabresa defumada, né? E aqui é o charque. Aqui é o charque, o queijo tá ali. Agora vamos lá, vamos montar agora. Vamos lá. Com a sua camada de cuscuz primeiro, né? De massa. É. Aqui eu já coloquei a água na cuscuzera. Vou mexer aqui a massa, porque eu tenho que ir molhado. Bota um pouquinho de água pra dar alguma barrofada pra ela... Pra poder lixar, né? E ela ficar fofinha. Quanto mais cedo a gente molhar, o cuscuz fica mais fofinho, minha gente. Quando a gente molha na hora e bota pra cozinhar, fica aquele cuscuz... Arinhento, né? Aqui que nem grosso. Aqui, ó. Vou colocar uma camadinha de massa, né? Isso vai ficar top, hein? Pelo jeito aqui que eu tô vendo aqui. Vou colocar uma camada. Primeira camada eu vou colocar de charque. Vou colocar uma camada, né? Não, eu vou fazer duas camadas, né? De cada coisa. Vai ficar na manzinha mesmo. Esse vai ficar recheado, né gente? Esse vai ficar na moda, viu? Aqui vou acrescentar mais um pouquinho de massa pra cobrir o charque. Olha. E vai ficar que nem um chistudo. Aqui no meio eu vou colocar o queijo. Deixa eu pegar aqui uma colher. Mais outra massa, né? Um pouco de massa. O cuscuzelo já vai encher. E aqui eu vou colocar uma camada da calabresa. Eita. Vai ficar um chistudo mesmo. Olha. E vai ficar bem grande, não, vai, né? Vai. Vou colocar agora uma massa. O cuscuzelo ficou pequeno, não foi? Tem quase melhor botar tudo agora. Agora eu acho que eu vou acrescentar tudo. Vou colocar o chistudo. É. Vou colocar a charque. Porque o chistudo está pequeno, não vai caber tudo, não. Olha como vai ficar gostoso, né gente? É póia mesmo. Que ela agora vai ficar maconando. Aqui eu vou colocar o chistudo com a charque. Vou colocar essa calabresa. O restinho. Misericórdia. O bicho vai ficar o chistudo. Tudo chist. Isso aí. Você vai pegar um monte de coisa. Vou ver só. Vou colocar mais massa. E dar um monte de queijo por cima, não é? É. E o queijo vou botar por cima. E quando ele derreter, ele vai ficar bem origem. Já está dando água na boca. E agora eu vou botar isso aqui, é? Agora eu vou acrescentar o resto do queijo. Eita. Mabeli, Mabeli. Dessa vez, minha filha. É para engordar, não. É o cuscuz engorda marido, né? Esse está ficando na medida. A mesma pessoa que me deu essa receita do cuscuz, ela me deu a receita de um bolo que diz que o bolo é engorda marido. De tão gostoso que é. Mas depois eu vou fazer a receita do bolo. Pronto, gente. Não deu mais para botar massa, né? Dá para botar mais um pouquinho, nega, para cima. Para ficar grandão, meu. Mas não vai tampar. É, bota. Então, tá. Aí, abafa. Ele. Para ficar bem chique. Para ficar amarelinho do Brasil. Não dá não para pilar mais para baixo, né? Então, deixa assim mesmo. Aí, então é, minha gente. Fica que delícia. Agora eu vou botar para cozinhar, né? Isso aí vai ficar na moda. Chega. Aqui, vou botar ele para cozinhar. Aqui, deu outra panelada de macaxeira, já quase boa. E aqui é uma nata feita, né? Comprei a nata e faz a maceiga. Hoje, minha gente, é só comida gostosa. Vamos lá, o resultado aí do Boscou, gente. Olha como está bonito, olha. Está brilhoso. Uma azeiteola bem no meio aqui, para enfeitear. Olha, gente. Olha, é para mesmo. Eu que vou dar o treino aqui. Olha, olha. Que delícia. Delícia, olha. Eita. Agora, esse... Vamos engordar. Eu acho que esse aqui é logo o mesmo. Quer junhar esse? Quero. Beba logo de junho. Eita, minha sarinha está chorando. Vou ver. Mas, esse é o meu. Eu devo dar o meu agora. Olha, 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 olha aí. O cheiro está muito bom. Olha, minha gente. Vocês que tiverem essa receita, podem mandar. Que essa ficou, eu vou tomar até um pouquinho. Obrigada, Maria do Carmo. Foi uma seguidora. O nome dela é Maria do Carmo. Ela é de Caruaru. Muito obrigada pela receita. Nós, pelo jeito, ainda não provei, mas pelo jeito, pelo cheiro, a gente está vendo que é uma delícia. Maria do Carmo, um abraço aqui do Colata Véio. Colata Véio, que ela vai dar uma beliscada boa aqui nesse cuscuz, né? Olha, olha. Ô, Mabeta, quer mais, né? Eu vou ter esse queijo para ter, Mabeta. A Sarinha mandando beijo. Estou pegando ela, eu aguento. Está vendo. Olha, Mabeta, bota aqui o teu. Que que é a dor da vida de vovó, olha, sabe? Vamos ver. Agora, imagina, eu vou palutar aqui um pouquinho, né? Para ver o sabor total. E vocês ficam aí, ficam só com água na boca. Pega, Mabeta, você está aqui. Hum, Sara, mais um. Pode fazer, imagina, que esse aqui eu garanto. E esse ficou um show de bola. Olha. Hum, é delícia, né? Está me engordando devagarzinho. É, desse jeito que essas quarentenas nós só comem, comem, comem. O povo ainda mandando receitas gostosas, né? Nós devemos agora só comendo. Meu Deus, que misericórdia de nós. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos. Um abraço. Todo o pessoal do WhatsApp, todas as minhas amigas, todas. E todos os meus seguidores, né? Fica até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meu chá está onde? Pega um chazinho. Que o chazinho é para recuperar. Tchau, gente. Já de gata, eu estou comendo aqui um coisinho esse ar. Está muito gostoso. Muito maravilhoso. Um beijinho. E a gente valeu aí. Um abraço bem forte, do fundo do coração. E agora um cuscuzinho desse. Um chazinho. Agora aí ficou na moda. Vem, minha negra. Fica perto de mim. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Um abraço. Tchau.